Do homem são as preparações do coração. Mas a resposta da boca é do Senhor. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até ao ímpio para o dia do mal. A abominação é que para o Senhor todo o altivo de coração, ainda que ele junte a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, até os inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a mudança de colheita com iniquidade. Bom dia gente, bom dia. Vem deixar esses versos para você mulher, para você homem, verdinha e verdinha. Que está levantando cedo, são seis horas da manhã. Aquele que precisa trabalhar, que precisa buscar o pão de cada dia. A esposa que vai ficar em casa ou a esposa que também vai trabalhar. Saiba que do homem são as preparações do coração. Mas o Senhor é a resposta da culpa. Amém, desertinhas. Confia no Senhor as tuas obras. E teus pensamentos serão estabelecidos. Gente, Deus abençoe o dia de vocês. Aqui são provérbios. Provérbios 16. Nos ensina muita coisa. Vem gravar esse mini vídeo só para dizer a vocês. Confia no Senhor as tuas obras. E os teus planos serão estabelecidos. Serão firmados. Deus abençoe, gente. Tenham um bom dia. Se vocês gostarem desses vídeos, vocês colocam aqui embaixo. Que quer todos os dias um salmo. Um provérbios. Que eu venho aqui mostrar para vocês. Falar a palavra de Deus, tá? Porque o meu canal é isso, gente. Levar a alegria. Levar a palavra de Deus. Dar alegria. Aquela alma abatida. Porque nós precisamos um dos outros. E a palavra de Deus é aquele que nos traz paz. Que nos traz alegria. Amém? Tenha um bom dia. Coloca aqui embaixo. Se você quer todos os dias um salmo. Um provérbios. Que eu trago para vocês. Beijo. A paz do Senhor. Até mais tarde. Nosso encontro diário, gente. Beijo, beijo, beijo.